Música Primeiro-ministro apelado a cidadão roto tem que contribuir para o caber em taça com o teste de tuberculose. Primeiro-ministro, Taur Matanrua, que atua pelo Né, já foi inaugurado o laboratório Online Prof. Aci no lança o TV móvel para o diagnóstico de tuberculose e o Laboratório Nacional Vidaudili. Se o governo não é que tem importante têbis para o cidadão roto, a contribuir para o caber em taça com o teste de tuberculose, também o Timor-Leste e o laboratório para o teste de tuberculose. Música Apenas para que agora que tenha material diário para testar, identificar moras de tuberculose, uso para o todo desde a barca de Tocatúas, de um jovem, ela contribui para a ventaja, para ter moras de mitaça e tuberculose para combate cedo. Música Apenas para que tenha um privilégio, mas visita. Além de não ter dificuldades no hospital. E há um laboratório integrado para ter testes de qualidade. Música Representante do Tocatúas Timor-Leste, Arvin Matur, o Laboratório Fone, se ajuda a detectar resistência em morro de TB e o paciente de TB será no van de TB móvel e facilita testes de ciclo da comunidade. Música Hoje, o Laboratório Nacional de Tocatúas Timor-Leste, nós temos conseguido equipar com o que é chamado de LINE Probe Assay Laboratório, que é realmente um fully equipado para testar a resistência em pacientes para tuberculose. É um laboratório muito especializado, onde toda a infraestrutura do laboratório é especializado, o equipamento especial para diferentes segmentos de testes, e o laboratório é agora fully equipado para testar a resistência em tuberculose. Diretora Ezekutiva Laboratório Nacional Endan Soares da Silva HTT da da unha laboratório e a capacidade natão para testar em morro e a resistência ida me beho facilidade idane, bele detetamos em morro e também detectamos resistência para morroxel-seiro, que é o que está acontecendo. Lá, o que está acontecendo, é que nós temos a primeira linha ou a segunda linha de resistência. Representante do WHO, não é optimista, o primeiro-ministro não é compromisso à tua parada tuberculose e a Timor-Leste. E a cerimônia e a inauguração do WHO entregamos a carreta multiutilidade Ida no motor Sanulure San Lima para o Departamento de Vigilância. Efesina Babo e Zovell da Costa, GMN.